Música Muito bem meus amigos, você que nos acompanha através das redes sociais Eu sou o vereador Fogaça e hoje estou aqui na Agrovila Rio Verde Onde há cerca de 40 dias estive aqui e vi as demandas da localidade Como reabertura de ruas, já foram reabertas E viu também a situação de alguns pontos de iluminação que estavam apagados Outros para implantar E hoje a gente está aqui acompanhando dois serviços da Endur Aqui na Agrovila Rio Verde, no Cujubim, Vila Caldeirita e Aliança Todos pedidos do nosso gabinete Lembrando que você pode acionar através do telefone, whatsapp 69 99 231 9050 É o Linha Direta para você falar direto do nosso gabinete Onde se fala o seu bairro ou sua linha Você fala o nome da sua rua, fala o número Fotografa e faz um vídeo e relata o problema Adianta bastante o nosso trabalho Com certeza a gente vai tentar buscar a solução Música Comerciante Genilson, do que Genilson? Bom dia da Silva Vinícius, qual a importância desse trabalho aqui da Endur? Ah, esse trabalho aqui é muito importante, seu Fogaça Porque está na escuridão aqui, entendeu? Então isso aí que você está fazendo aí, isso é bom demais para a comunidade Igual vocês estão acompanhando aqui, pessoal Aqui é um trabalho da Endur A gente estivemos aqui há cerca de 40 dias atrás Onde a gente verificou algumas demandas Como reabertura de ruas, já foi reaberto Falta de encascalhamento Cerca aí de 50 pontos de iluminação para implantação e recuperação Também já está sendo feito pela Endur E outras demandas que estão sendo trabalhando através do nosso gabinete E algumas parcerias Música Um abraço a todos Continua nos acompanhando através das redes sociais Vereador Fogaça Republicanos